Tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatatacatacatacatacatacatatacatatacatacatacatacatacatā No movimento que ela faz quando ela desce com a gerêca vai sentando com a buceta Que cago de pé na peta Vaca, bepeca, bepeca, bepeca Vaca, bepeca, bepeca Vaca, bepeca, bepeca Arremessa, arremessa Vaca, bepeca, bepeca Vaca, bepeca, bepeca Arremessa Foi no pique do pacotão A mina deu bundão viradão Valeu que cedo São que pacotão Valeu que cedo São que pacotão Da onda do pacotão Essa mina deu bundão Vaca, bepeca, bepeca Vaca, bepeca Vaca, bepeca Vaca, bepeca Vaca, bepeca Liga pra mim, liga pro amigo Fala que tá apaixonada Liga pra mim, liga pra ele E fala que tá apaixonada Apaixonada Essa mina que é Tirocara Apaixonada Nã dessa mina que é Tirocara Apaixonada Nã dessa mina que é Tirocara Onde tem Alex Meu amigo garão Samba pra lá Pega, 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 pega Vaca, bepeca Vaca, bepeca Vaca, bepeca O movimento que ela faz Quando ela desce com a xerena Vai sentando com a buceta Que cago de pé na peta Vaca, bepeca, bepeca, bepeca Arremessa, arremessa Vaca, bepeca, bepeca Arremessa Foi no pique do pão potão A mina deu bundão viradão Para o que ser do santo e pão potão Para o que ser do santo e pão potão Da onda do pão potão Essa mina deu bundão Tô apaixonado a nada, essa mina tá aqui a pirantada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado